11, afogados 10, completando a faixa de classificação. Central em sétimo, também com 10, ainda brigando por vaga nas quartas de final. Petrolina 7, decisão 4, vitória 2 pontos apenas. Esta classificação atualizada do Campeonato Pernambucano. Última rodada prevista para ser disputada no próximo dia 25, quarta-feira da outra semana. Mas é claro, você fica atento, ligado no Globo Esporte, no globoesporte.com.br Você vai ter as atualizações, se houver mudança, se for mantida a data para a última rodada, você vai saber pelos canais da Globo, pelo globoesporte.com.br, pelo Globo Esporte, Bom Dia Pernambuco, todos os nossos noticiários esportivos, para você ficar ligado e atualizado sobre o impacto do coronavírus no futebol pernambucano. Lembrando que amanhã o Bom Dia Pernambuco começa às 6 da manhã, vai até às 8h30, são 2h30 de programa amanhã, para você curtir. E logo depois tem um Bom Dia Brasil, das 8h30 às 10h30. Na sequência, o Domingão do Faustão. Muito, muito, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Futebol na Globo, aqui é emoção! Na sequência, o Domingão do Faustão. Futebol na Globo, aqui é o Domingão do Faustão. Futebol 2020 Oferecimento Casas Bahia Tem breve venda valendo agora Comprou esse smartphone com uma condição